Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje você vai aprender como cobrar a recorrência no Google Meu Negócio Ou seja, como você vai ganhar mensalmente para fazer a atualização da ficha ou do perfil de empresa no Google do seu cliente Beleza? Mas antes da gente começar, se você é novo no canal, tá chegando agora, caiu o kit paraquedas Se inscreve no canal, porque toda segunda-feira às 9 horas tem vídeo novo aqui falando sobre o meu negócio, tráfego pago e marketing em geral Beleza? Então deixa o seu like também para esse vídeo chegar mais longe para pessoas que precisam encontrar esse conteúdo aqui Para que elas possam ganhar mensalmente com o Google Meu Negócio Então bora para o vídeo, vamos lá? Não sei porque eu estou com esse marca-texto, mas bora para o vídeo Então galera, bora aqui para o meu computador e eu vou te mostrar como você vai cobrar a recorrência de Google Meu Negócio da forma correta Eu preparei aqui 4 temas para a gente abordar nessa aula, tá? Então aqui em todos os que estão em vermelho são os temas E aqui em preto a gente vai falar um pouco mais profundo sobre esse tema Então o primeiro tema que eu quero falar aqui é o que é a recorrência Muita gente hoje me pergunta lá no Instagram Tiago, o que é a recorrência? Lá nas caixinhas de perguntas mandam isso para mim O que é a recorrência? Como seria isso? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui Então o que é a recorrência? Vou colocar aqui Eu escrevi aqui que é fazer o mesmo serviço que você já faz Porém mensalmente O cliente ele te paga para manter o perfil de empresa atualizado todos os meses Então vamos lá, você fez o serviço aí, prestou o serviço durante 30 dias Que é como eu faço E aí no final desses 30 dias Você oferece a sua recorrência Aí o cliente vai continuar pagando para você fazer a manutenção do perfil dele É basicamente isso Então todos os meses você vai ter ali O cliente você não precisa ficar correndo atrás de outros clientes Lógico, se você quer aumentar o faturamento Você vai continuar fazendo prospecções ali Porém você vai ter garantido ali uma pequena parte aí Com esse cliente de recorrência Certo? Vamos lá, o segundo ponto O segundo ponto é O que eu posso oferecer na recorrência? Muita gente também pergunta O que a gente oferece na recorrência? Quais são os pontos Os melhores pontos que a gente pode tocar ali Para o cliente falar assim Olha, eu preciso realmente ter alguém cuidando do meu perfil todos os meses Então o que eu vou oferecer para o meu cliente? Vamos lá A primeira coisa são as respostas nas avaliações Aqui eu coloquei Estude um pouco sobre o assunto Ou apenas pergunte para o cliente quando não souber a resposta Por quê? Se você estudar um pouco sobre o assunto que você Que aquela empresa Ela aborda É muito mais fácil para você responder uma pergunta Mas melhor ainda É você perguntar para o cliente Enviar um print ali Da pergunta que foi feita Aliás, na avaliação que foi feita E se tiver alguma coisa relacionada Que você não sabe responder Você manda O seu cliente responde para você E você só copia e cola no Google Tá? Então Respostas nas avaliações É É a primeira coisa que você pode oferecer aí Dentro da recorrência Tá? Então A segunda coisa aqui É Cadastro de novos produtos Ofertas E promoções Então aqui, por exemplo Uma empresa aí Ela É uma clínica de estética E Ela tem uma promoção Somente esse mês A gente tá aqui Em agosto No finalzinho de agosto já Então vamos colocar aqui Em setembro Essa clínica de estética aí Tem uma promoção legal Para oferecer O que que acontece? Alguém vai subir Essa promoção? Não Agora se eu tiver Se eu oferecer Esse serviço de recorrência Esse cadastro de novos produtos Ofertas e promoções Pro cliente vai ser interessante Porque Geralmente ele não sabe como fazer E não sabe E não tem tempo pra fazer Então você oferecendo isso Você consegue Oferecer A recorrência pra ele Tá? Cadastrando novos produtos Ofertas Ou Promoções O terceiro ponto aqui Que você pode Oferecer pro seu cliente É a Atualização De posts Ou seja As postagens ali Que você vai fazer Durante o seu serviço Você vai continuar fazendo Ao invés de você Interromper ele Nos 30 dias Você vai continuar fazendo As atualizações De posts Isso é bem simples Tá? É como se você fosse O social media Do Google O social media Do Instagram Ele faz As postagens O levantamento De métricas E tudo mais Porém no Google Ele não tem tantas métricas Pra gente analisar Na questão de Atualizações De posts Então a gente não precisa Se preocupar com isso A gente só precisa Se preocupar Em pelo menos Sei lá Todos os dias Ou umas Três ou quatro vezes Por semana Ter post Focado com palavras-chave Na descrição De cada post Pra que aumente O ranqueamento Da empresa Beleza? Então atualizações De posts Outra coisa Bastante importante Que você pode oferecer É Adicionar mais fotos No perfil do cliente Ou seja Aqui entra uma coisa Que muita gente também Tem dúvida É o que? É o que? Tiago Eu só posso oferecer A foto se o cliente For aqui da minha cidade? Não Não necessariamente Você precisa ir Até o local Tirar a foto É lógico Se você fizer isso Vai agregar muito mais E se for foto 360 Vai aumentar Muito, muito, muito mais A chance de você Aumentar o seu atoramento Também E do cliente Fechar com você Porém O que eu faço? Eu não atendo Só aqui na minha região Eu atendo Enfim Brasil inteiro Qualquer lugar Eu priorizo Pegar pessoas de perto Assim Eu sou do interior De São Paulo Mas eu priorizo Pegar outras cidades Aqui perto Não porque eu vou Atar local Eu consigo Falar com o cliente Pra ele me mandar Essas fotos Pelo WhatsApp Ou enfim Num drive Aliás Sobe essa foto No drive Esquece O WhatsApp não Porque o WhatsApp Ele perde a qualidade Então eu mando Um drive pro cliente O cliente manda Pra mim as fotos Pelo drive O que eu vou fazer? Eu vou editar Essas fotos Se caso Eu precisaria de edição E vou taguear Essas fotos Ou seja Colocar ali A altitude E longitude Na foto Eu consigo colocar isso Por quê? Porque aí É um fator a mais Pra um melhor Arranqueamento Dessa foto E automaticamente Da empresa No Google Porque o Google Vai puxar Aonde Está Essa foto Você consegue Colocar ali A informação Aquele número Da altitude E da longitude Ou seja A localização Exata Onde foi tirada Aquela foto Não assim Exatamente Onde foi tirada Aquela foto Mas A gente consegue Colocar Que aquela foto Ela pertence Aquele local Onde a empresa Está Então isso Acaba Aumentando O arranqueamento Daquela empresa Naquele local Onde a empresa Está Então adicionar fotos Também Editadas E Tagueadas Isso Você pode oferecer Na recorrência Também E a outra coisa Não menos importante Mas você pode oferecer É qualquer outra Atualização Que seja Preciso fazer Desde uma suspensão Ou uma possível suspensão Até Manutenção De sites Suspensão Não fique com medo De tomar suspensão É bem raro Você tomar Só se você Infringir mesmo Alguma regra Da plataforma Do Google Então não Fica tranquilo É só você fazer Tudo certinho Mas caso acontecer Você tem Suporte Com o Google Você pode entrar em contato Via e-mail Via chat Com o Google E aí você pode Resolver isso Para o cliente Também Beleza Outra coisa É a manutenção Do site A manutenção Do site Por exemplo Se o cliente Tem algum site Hospedado Em alguma Hospedagem Própria Você pode Fazer a manutenção Do site Fazendo atualizações Atualizando o plugin Enfim Isso é mais Uma coisa de Web design E com certeza Isso vai agregar Também No seu Serviço De Recorrência Beleza O próximo Tópico Aqui É muito importante Isso Muita gente Está em pergunta É quanto Você vai Cobrar a Recorrência Isso é uma coisa Muito 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 fácil De responder É lógico Que você Dificilmente Vai conseguir Cobrar o mesmo Valor Que você faz No primeiro mês Porque o primeiro mês Vai dar um pouco Mais de trabalho O que acontece No primeiro mês Você precisa Fazer a base Da empresa No Google Deixar ela Redondinha Para Posteriormente Continuar fazendo A manutenção Então Existe um pouco Mais de trabalho Durante o primeiro mês Por conta disso Você não consegue Cobrar O valor Cheio Então o que Eu recomendo Você fazer E o que Eu faço É cobrar 50% Do valor Cheio Do serviço Eu coloquei Um exemplo Aqui O valor Cheio Vamos supor Que eu cobrei 600 reais Para fazer Um perfil A recorrência Eu vou cobrar 300 reais Cliquei A metade Do valor Você pode cobrar Até um pouquinho Menos Se o cliente chorar Menos do que 40% Eu não recomendo Toma bastante Cuidado Para você Não desvalorizar O seu serviço Então Se o cliente chorar Pela metade Do valor Você Toca de novo Na tecla Que é muito importante Que ele continue Atualizando E que Cara Esse serviço Está sendo Pela metade Do valor Fala que você Faz uma encoragem Fala que você Cobra geralmente A recorrência Pelo mesmo valor Só que para ele Como ele já é um cliente E tal Você tem Ele curtiu O seu trabalho Você vai cobrar Só a metade Do valor Tá E aí você consegue Ganhar Fazendo essa Alavancagem De preço Outro ponto Muito importante Que a gente também Vai abordar É Quando cobrar A recorrência Muita gente Erra E erra Feio Aqui Nessa Nessa parte O que acontece Muita gente O que ela faz Ela cobra a recorrência Logo no início Ela dá uma opção Para o pessoal Você pode fazer a recorrência Comigo Ou Um mês Ou enfim Isso daqui Cara Isso queima um pouco A largada Porque É muito mais fácil Você vender Para alguém Que já é seu cliente Do que alguém Que você está abordando Ali Certo Então o que acontece Primeiro Ó Primeiro Você Não Não vai Não vai ofertar A recorrência Na abordagem Você sempre vai Ofertar no final Do seu serviço Então vamos lá Eu fiz o serviço Durante 30 dias Para o meu cliente O meu cliente gostou Quando eu for Entregar a ficha Para ele Aí sim Eu vou chegando E ele falar O que for necessário Para mim Fechar essa recorrência O que eu faço Eu dou duas opções Para o cliente Então está aqui Depois você entrega Um bom resultado Para o cliente Faz da importância Se quer manter O perfil atualizado E dê Duas opções Qual que é a opção 1 A opção 1 Aqui você vai ensinar O cliente a mexer Na plataforma Presencialmente Você vai até o local Ou então Pode ter Eu até escrevi Errado aqui Presencialmente Via zoom No Macau Ou videoaulas gravadas O que acontece 1 Vai ser muito difícil O cliente aceitar Essa opção aqui Por que? Geralmente ele não tem tempo Geralmente ele não tem conhecimento Ele não vai querer Aprender isso Então assim Você só vai oferecer isso Para a pessoa Tipo Ter uma opção a mais Para você não só Oferecer ali Uma recorrência Mas você vai oferecer isso Se caso o cliente Ele quiser isso Beleza Aí Fechou Tranquilo Oferece isso aqui Para ele Que vai ser um bônus a mais É que eu te recomendo Depois que você Fizer isso E o cliente aceitar isso Ele quer que você ensine Você ensina ele tranquilo Marque presencialmente Via zoom Ou grava umas aulas E envia para ele Num drive O que você faz? Aí você fala Falando Beleza Você curte o meu trabalho Eu te entreguei um bônus a mais Aqui Eu te ensinei a mexer Agora eu peço que você Se você puder E tiver alguém Para me indicar Indicar o meu serviço Manda o contato dele Para mim Ou manda o meu contato Para ele Para ele me chamar aqui Beleza? Você pede uma indicação Isso também pode Aumentar o seu faturamento Tá? E a segunda opção É você oferecer A recorrência Tá? Então essas duas opções Você vai ensinar o cliente Né? Essa opção Ou você vai oferecer Aí a recorrência Que é oferecer o serviço Mensal por metade Do valor Tá? Sem erro Não tenha medo De oferecer esse serviço aqui Porque realmente Cara Esses pontos aqui Do que oferecer Na recorrência São muito importantes Para que o cliente Ele não só pegue Ali as primeiras posições Mas que ele continue Nas primeiras posições Beleza? Bom Eu já ia terminar Esse vídeo aqui Como vocês podem ver Não tenho mais nada Programado Porém Eu já estava esquecendo De algo Que é bastante importante Também A recorrência Não precisa ser Somente Do Google Meu Negócio Tá? O Google Meu Negócio Para mim É uma porta De entrada Por quê? Eu por exemplo Eu sou o gestor De tráfego Então o que acontece Eu posso oferecer O meu serviço De anúncios Online Então aqui Eu vou colocar Mais alguns pontos Que você pode Oferecer Mensalmente Para o seu cliente Tá? Então por exemplo Se você é um gestor De tráfego Como eu Você pode Oferecer Para o seu cliente Mensalmente Tráfego pago Facebook Ads Google Ads Tá? Você pode oferecer Porque muitas Muitas empresas Precisam desse serviço Elas Estão procurando Alguém Mas não encontram Então quando elas Já confiam No seu serviço Que você prestou Aqui De o meu negócio Elas Se você tem Esse serviço De tráfego pago Com certeza Se ela tiver Esse investimento Ela vai pagar E se você tiver Traga um bom resultado Lembre disso Você precisa trazer Um bom resultado Bom galera Tem mais algumas coisas Que eu vou falar Mas antes Preciso te lembrar Se você não é inscrito Se inscreve aí No canal E deixa aí seu like Se você estiver gostando Desse vídeo Tá? Já manda aí Para alguém também Caso as pessoas Estão começando agora E você acha importante Ela saber dessas coisas aqui Beleza? Então vamos continuar Tá? Tráfego pago É uma delas Outra coisa que você pode Oferecer aí É serviço de social media Quantas vezes Me perguntaram Se eu faço posts No instagram Enfim Eu particularmente Não faço esse serviço Tá? É por conta de tempo Não tenho tempo Para fazer Eu até sei fazer Só que eu não tenho Esse tempo Não é o meu foco Mas você pode Aprender Ou se você já sabe Fazer social media Você pode É oferecer o serviço De social media Para essa empresa Outra coisa Que você pode Oferecer É criação Opa Criação de sites Tá? Que é o Web design Você pode Oferecer aí Criação de sites Para essa empresa Geralmente É Muitas empresas Muitas empresas Que eu já prospectei Que eu já abordei Que eu só analisei No google Ou não tem site Ou tem site Bem simples Ou tem um site Gratuito do google Tá? Então Nessas três ocasiões Aí você pode Oferecer uma criação De site E depois Oferecer posteriormente A manutenção De site Que aí é recorrência Também Então De várias formas Você pode Ganhar com esse cliente Beleza? E a quarta coisa Que você pode Oferecer Entra muito No social media Mas tem uma Uma leve diferença É o que? É a criação De artes Tá? O que acontece? Geralmente O cara que Faz arte Não necessariamente Ele é um social media E o social media Não necessariamente É um criador de artes Então você pode Oferecer aí Criação de artes Para redes sociais Geralmente O social media Ele vai oferecer mais O serviço De estratégias E aí ele vai Terceirizar a criação De artes O criador de arte O designer Ele só sabe fazer arte Geralmente Ele não é social media Ele tem alguém Que faça o social media Mas aí a criação De artes É separado Tá? Então esses são Os quatro serviços A mais Que você pode Oferecer aí Para o seu cliente Para você ter Uma recorrência E um faturamento A mais Visando que A porta de entrada Desse cliente Vai ser o Google O meu negócio Beleza? Bom E se você gostou Desse vídeo Eu peço aí Que você se inscreva No canal Você deixe seu like E deixe um comentário Dizendo o que você achou Se você tem Algum serviço A mais Que você faz De recorrência Comenta aí abaixo Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Falou!